Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te der Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar com o meu amor Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer no mesmo assim Quem sabe é sem ver? Eu vou ficar Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Agita Agita Não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem o ver, sem o corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Dessa vez eu tô arrependido Porque eu não falei Porque eu não falei Se eu ouvi As frases de amor Que eu não falei Nosso cobertor Seja bem proibido Até parece Que essa vez eu necessito De de volta o seu calor Sua boca é minha O que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas Sua boca é minha Tão linda minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas Sua boca é minha Domina minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas Sua boca é minha Domina minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas Ai, ai, ai Boca minha Aqui sentado nessa mesa Só um copo de cerveja Minha companhia E essa casa está tão cheia Parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu De todos os nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou Lá nessa vida É, agora está com tempo Pra me escutar Agora diz que ama E que vai mudar Eu sei que a cena Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arruma Eu sei que a cena é forte Eu sei que a cena é forte E a cena é forte Amor 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 é falso Amor E agora eu choro E agora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Amor Mata a minha sede Amor Mata a minha sede De fazer amor Amor